Música Cuidar das plantas do jardim e da horta exige atenção e cuidado. E quando chega aquela viagem, o que fazer para não deixar secar as plantas? A extensionista da Emater, Mara Salfield, nos dá uma dica bem simples e importante de autoirrigação. Confira! Música A nossa dica técnica de hoje é sobre um irrigador com garrafa pet. É fácil de fazer, é muito prático e ajuda a tirar do meio ambiente as garrafas pets, que são um grande problema e duram aí mais de 400 anos. Esse irrigador, ele nos auxilia a ter sempre as nossas plantas com a quantidade adequada de água. Não só na horta doméstica, como também em vasos dentro da nossa casa. Assim, construindo esse irrigador, nós damos às nossas plantas água suficiente em torno de 5 a 7 dias. E é muito fácil de fazer. Nós precisamos de garrafas pet, pode ser essas garrafas de 600 ml, pode ser uma garrafa de material de higiene que a gente ia descartar, garrafas de refrigerante. Precisamos de uma tesoura, de um soldador, se não tem um soldador, pode usar um prego, pode pegar, aquecer um prego lá na boca do fogão. Precisamos de dois pedaços de corda, em torno de 25 centímetros. E para fazer o de 600 ml, uns pedacinhos de corda de mais ou menos 10 centímetros. Então, eu vou mostrar a vocês como que se faz. Pegamos a tampa, fazemos um furo bem no centro dessa tampa, do tamanho que passe o cordão de algodão. Depois de pronto, pegamos esse cordão e passamos aqui por dentro desse furo. Estando pronto, colocamos aqui na nossa garrafa com água e está pronto o nosso irrigador. Depois de pronto, é só colocar na planta que a gente quer irrigar. Vocês podem observar que a água vai pingando pelo cordão. Então, eu coloco aqui. À medida que a terra for secando, a água vai entrando e mostra ali as bolhas subindo. Então, com o ferro de solda, nós vamos fazer um furo aqui, nessa parte aqui da garrafa. E vamos fazer um outro furo na parte de trás da garrafa. Esse furo é por onde vai passar o nosso cordão. Com a tesoura, nós vamos cortar aqui no meio, que vai ser o lugar onde nós vamos abastecer o nosso irrigador. O irrigador pronto, simplesmente nós colocamos esses cordões aqui dentro e enchemos de água e levamos para o nosso jardim, para a nossa horta, para a nossa floreira, para onde a gente quiser. Esta é uma forma econômica, prática e fácil de irrigar as nossas plantas. E também tiramos da natureza as garrafas PET, que são um grande problema de contaminação ambiental. Esta foi a nossa dica técnica de hoje. Música Máquinas a todo vapor na região noroeste do estado. O objetivo é deixar mais de 100 micro açudes prontos para que os animais e as culturas não sofram com a estiagem. Os recursos para a construção dos micro açudes são do governo do estado. A estiagem preocupa os produtores gauchos. E para amenizar o impacto da estiagem na produção agropecuária, o governo do estado está investindo 6 milhões de reais na construção de 1.020 micro açudes. E 150 desses micro açudes estão sendo construídos aqui na região de Ijuí. O governo do estado paga para que as máquinas façam a obra e a Imater faz o projeto técnico, que tem o licenciamento ambiental. Os projetos que a gente elaborou é da gente dimensionar a questão do posicionamento, atender a legislação ambiental, a instrução normativa, a correga, a questão da área de APP, os distanciamentos locais. Pensando no distanciamento das nascentes, dos córregos de água, a qual possa ser instalada no local seguro o projeto. E também que tenha uma boa bacia de captação de água, porque de nada adianta a gente construir um reservatório em um ambiente seco, o qual não irá encher de água para atender a demanda do produtor. Está muito bom, isso aí é uma coisa muito boa do governo. Porque é matéria, dá o apoio, né? Vão ser beneficiários 150 famílias envolvendo 15 municípios do regional de Ijuí. Eles têm como foco políticas públicas e fazer com que realmente, em função da estiagem ocorrida nos últimos meses, principalmente lá no verão, essa política pública chega nessas propriedades, buscando sanear essa deficiência hídrica e potencializar para futuras culturas investimentos em irrigação. Isso demonstra que, quando você tem as entidades envolvidas com responsabilidade, instituições, a Secretaria da Agricultura, com essa feliz ideia da construção desses açudes, nós temos aqui o resultado desse trabalho. Já está em vigor em todo o país a lei que exige a rastreabilidade dos vegetais frescos. E no Rio Grande do Sul, a EMATER desenvolveu um sistema que ajuda os agricultores na hora de fazer o registro e a impressão das etiquetas com o código de barras. Rosane e Ivone produzem hortaliças no interior de Chiapeta, no noroeste gaúcho. Toda a produção sai da propriedade assim. Na etiqueta tem um código de barras que contém várias informações sobre a vida dos vegetais que serão vendidos no comércio local. Eu fazia as entregas no mercado, os gerentes dos mercados já estavam me alertando que teria que ter um QR Code, um negócio assim, para eles poderem vender o meu produto. Em 2018, o MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a ANVIS, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, emitiram uma instrução normativa que determina que se faça no país a rastreabilidade dos vegetais frescos destinados à venda. Pensando em facilitar a vida dos agricultores, a EMATER do Rio Grande do Sul desenvolveu na internet um sistema gratuito, muito fácil de ser operado e que permite aos agricultores imprimirem a etiqueta que vai acompanhar os vegetais. É o SISRAST, Sistema de Rastreabilidade de Produtos Vegetais Frescos. O agricultor nos procura aqui no escritório e a gente na sequência vai construindo com ele as etapas de acesso. Ele acaba entrando aqui, a gente ajuda ele no primeiro momento para fazer o cadastro de acesso na página da nossa instituição. Ele já tem acesso e já consegue construir e emitir os próprios QR Code e todas as informações que o programa acaba produzindo. É simples, porque eu tenho o Piá com 10 anos, quem faz para mim é ele de imprimir os QR Code. E é bem fácil. Eu só pego apenas as imagens, entro no aplicativo da impressora e boto para imprimir. Programo ela, ajusto a página para sair a página bem certinha. Para dar em si ter mais aproveitamento da página. Dificuldade nenhuma, para quem consegue mexer com o celular, tranquilo. Aqui as seguintes informações que passam é o nome do produtor, espécie, variedade, inscrição, CPF, CNPJ, endereço, latitude, longitude e data de expedição. Peso líquido, lote, NL4, não contém glúten. Legal, porque ele facilita, não depende de ter despesa extra com alguma empresa para fazer esse tipo de trabalho. Ela desenvolveu o projeto, está ali prontinho, é só você imprimir os seus QR Code e sem custo, uma assessoria que a Emater deu para começar a cadastrar os seus produtos para a gastabilidade, isso foi muito importante, isso te anima a tu produzir, a se esforçar. Estou colocando na minha mercadoria e já estou entregando no mercado etiquetado, tudo como tem que ser nas normas. E veja a seguir, comercialização do pescado de forma virtual garante a renda do pescador e o pescado na mesa do consumidor. A gente já volta.